E a judoca Mayra Aguiar teve direito a uma recepção de campeã na volta a Porto Alegre. A festa começou ainda no aeroporto Salgado Filho. Depois a medalhista gaúcha desfilou em um carro aberto do Corpo de Bombeiros. A recepção incluiu também passagens institucionais pelo Passo Municipal e Palácio Piratini. Teve gigante e teve baixinho. Afinal, que criança não quer ficar pertinho do seu ídolo? Quero ser que nem ela quando crescer. Se o ídolo for a Mayra Aguiar, então nem se fala. Muito inspirador, porque ela conquistou muitas medalhas e conseguiu ser uma das melhores do mundo. Bronze nas Olimpíadas do Rio, a judoca foi recepcionada aos gritos no aeroporto Salgado Filho. É muito bom poder servir de inspiração para essas crianças. Eu quando era bem novinha também, tive muitos ídolos e me ajudaram muito. Se eu puder estar passando um pouquinho dessa energia, um pouquinho dessa esperança para as crianças também de acreditarem nos sonhos e realizarem, isso para mim também é muito gratificante. De lá, a atleta saiu em carreata até a prefeitura, onde ganhou das mãos o prefeito José Fortunati a chave da cidade. Mais uma conquista com sabor olímpico. Mas a emoção da campeã não parou por aí. Mayra também foi recebida no Palácio Piratini pelo governador em exercício, José Paulo Cairoli. Sabendo a importância do esporte e da educação, e o que isso representa no contexto da sociedade, no contexto social, que é uma das grandes preocupações do governo. Ainda hoje, a judoca será homenageada pela Sojipa, o clube que a lançou no mundo do judô.